O governo federal repassou para as ações de reabilitação no município de Rio do Sul cerca de 4 milhões de reais. Isso possibilitou a limpeza de vias, coleta de entulhos e pagamento de despesas. Segundo o prefeito José Tomé, seguem sendo realizadas ações de reconstrução. Rio do Sul foi o município que mais recebeu recursos por ter decretado calamidade pública duas vezes no período de cheias. A nível estadual, o programa Recupera SC já repassou mais de 5 milhões. De acordo com o prefeito, os recursos ainda estão sendo discutidos. Em torno de 10 milhões de reais é o que se tem para essa ação, que é infinitamente muito menor do que o necessário, segundo ele. Jefferson Kiniz para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí